Queridos, Luiz Marcelo aqui em um minuto e meio, sejamos insuportavelmente felizes, eu vou trazer para vocês os dois eixos das funções de Jung, calma que é simples isso, um eixo da percepção, o outro da consciência, hoje nós vamos falar só do eixo da percepção, amanhã eu trago o eixo da consciência. Qual que é esse eixo? Tem dois lados, um lado são os seus cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, exatamente isso, são os nossos sentidos mais densos, e o outro, Paulo, é o quê? É a nossa sensação intuitiva, o sexto, o sétimo sentido, sabe aquela vozinha do grilo falante? Então, nós percebemos o mundo por esses dois canais, e vocês precisam se tocar, eu quero que vocês percebam no dia de hoje como que você percebe mais, se é pelos cinco sentidos, ou por essa intuição, sexto, sétimo, oitavo sentido, isso é de suma importância, para que você equilibre esse eixo, e depois possa se conscientizar. Então fica a dica de hoje, percebe aí, um minuto e meio está dando, e amanhã a gente se vê. Me sigam nas redes! Até amanhã!